Já fizemos receita de cupim no canal, mas só que foi na panela de pressão. Hoje a gente tem mais tempo, a gente vai fazer um cupim de forno que basicamente o único trabalho que você vai ter que fazer é temperar e colocar no forno e ficar acompanhando. Então vamos lá, cupim de forno desmanchando pra você fazer na sua casa. Olha aí, pra começar, o cupim, famoso wagyu do pobre. Já pode abrir uma. Que horas são? Cupim, temido por alguns, amado por outros. Muito fácil de fazer, mas aí muita gente acha que é difícil. Basicamente é tempo de cozimento, pessoal. Então esse aqui é um corte que fica aqui, que chama de cachaço, né? O cupim, a parte da corcova aqui do animal. E é muita gordura, ele tem fibra, então ela precisa de longo cozimento. Geralmente na churrasqueira, na grelha, quando a gente vai pra churrasco, se enrola no papel alumínio e se cozinha por horas, né? Oito horas, enquanto você tá o dia inteiro lá, tá lá o cupim enrolado e muito papel em cima, cozinhando lentamente, depois você tira do papel e aça. Esse a gente vai fazer de outra forma. Então é uma forma pra fazer em casa, sem papel alumínio. Mas o resultado vai ser bem parecido. Pra começar, tem aqui o cupim. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma possível fibra que tem aqui. Deixa eu ver como é que tá. Tem aqui, eu vou tirar esse excesso de pele. O objetivo não é tirar gordura. A pele. Não é pele também, é o resto de fibra aqui. Só essa pelanca aqui. Não é pra tirar gordura. Inclusive, se não tem nem como tirar gordura de cupim, que é pura gordura entremeada, é só tirar o excesso. Eu quero essa gordura ainda aqui. Então, aqui é a gordura. Vai passar horas, então ela vai desmanchar essa gordura aqui. Pra começar aqui, eu vou temperar com sal. Sal. E aí, eu vou fazer uma glace pra pincelar esse cupim com melácio de cana. E um pouquinho de shoyu, ó. E eu vou pincelar aqui, ó. Pincelei essa glace. Vou polvilhar aqui páprica defumada, ó. O ideal aqui, era deixar o dia inteiro descansando isso na geladeira, assim, aberto. Ele ia aderir, ia formar uma crostinha aqui. Mas não temos esse tempo hoje. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar já diretamente no forno. Ao invés de uma assadeira, a gente vai fazer aqui na minha panela de ferro. Olha aí, ó. Eu vou começar com ele aberto. E depois eu fecho. Ele vai funcionar como se fosse uma assadeira com papel alumínio. Como se fosse uma panela de pressão. Então, inicialmente, forno. No máximo, 40 minutos. Vai dourar aqui por cima. Depois a gente vai colocar um pouco de caldo, legumes e já era. Enquanto o cupim assa no forno, lentamente ali. Na verdade, não tão lentamente, né? Porque a gente vai dourar a parte externa. Que vai levar uns 40 minutos a uma hora. Dá pra gente fazer um acompanhamento também. Aproveita, pai. Vamos lá. Pra começar, vou juntar aqui água. Pra fazer uma polenta frita, aquela crocante, sabe? E tô com fubá. A coisa mais barata que você encontra em qualquer supermercado. Quem quiser. Já tem marcas orgânicas aí. Então, fubá. Já é pré-cozido. Então, é rapidão que cozinhe aqui. Preciso de 5 a 8 minutos no máximo. Então, eu vou esperar ferver. Enquanto isso, vou aromatizar essa água. Mimita do reino. Sal. Um alho ralado só. Só um. Só pra dizer que tem. Quando ferver, eu vou incorporar esse fubá mexendo com o fuê aqui. O nosso famoso batedor de arame. A gente tá rindo aqui que, pô, hoje é na hora de arrumar o set. Não sei se vocês perceberam, mas não tinha isso aqui atrás. Tava isso aqui desde o início do vídeo. Tinha caixa de negócio aqui. Bomba do leite, de tirar leite da minha filha. Tava aqui atrás. Não sei se alguém percebeu. Mas tá aí, ó. Já tá agora começando a organizar. Primeiro vídeo do dia. A gente fica meio zureto. É assim mesmo. É a fome. É a fome, é. Pra tu ver que aqui a gente, olha aí. Já ia esquecendo de novo. O negócio aqui é tipo, o caboclo é cozinheiro, é diretor de arte. Os fotógrafos aí fazem tudo também. Bom, a água quase fervendo. Vamos colocar o fubá. Então a água ferveu. Jogou o fubá. Rapidamente vai começar a engrossar isso aqui e virar um anguzão. Fica mexendo até virar um angu. Olha, engrossando. Ó. Vou colocar um pouquinho de queijo. Abaixar até o fogo aqui. Queijo parmegiana, mas pode ser qualquer queijo curado que você tem em casa. Olha aqui. Como é que eu sei o ponto? Tá despregando a panela? Esse ponto aqui que eu preciso pra fritar. Lembrando que as quantidades estão na descrição. Vou até provar aqui. Pra ver como é que tá de sal. Aí o próprio tá bom já. Não sei nem se eu vou fritar, viu? Muito fácil, né? Isso aqui já tem quantidade de rango aqui, mano. Vocês viram? Então tá com preguiça de fazer purê em casa? Faz uma polentinha dessa cremosa assim. Acompanha o frango assado. Beleza? Tô com uma assadeirinha aqui. Eu vou mesmo tá de óleo. Óleo de milho. Eu tô usando aqui. E vou tirar o excesso. Tiro o excesso. Pronto. Angul já engrossado. Eu vou colocar aqui na vasilha. E aí que beleza? Pode fazer assim, ó. Não, melhor não. Bom, a polenta tá pronta. O que acontece? Se a gente quer que não forme uma película externa aqui, eu vou colocar um pedaço de saco mesmo. Mas poderia ser uma folha de bananeira. Poderia ser o plástico filme. Inclusive, pode ser isso. Vou botar o filme aqui, olha. Contato. Isso aqui é um segredo pra não formar a película. Tá bem aderente aqui ao polenta. Vou guardar na geladeira. Enquanto assa, que vai levar mais ou menos quatro horas aí o cupim. Enquanto assa, essa polenta vai endurecer. E aí depois que tiver já firmada, a gente vai cortar e fritar. Simples. Bom, o cupim já tá quase dourado por fora. Eu vou cortar aqui uma cebola. E eu quero deixar ela grosseira mesmo, cortar só na metade. Só o suficiente pra caber dentro da panela junto com o cupim. Show. Quatro dentes de alho. Cupim dourado. Olha aí. Flow. Douradinho. E aí, meu patrão? Vamos colocar a cebola aqui, ó. Inteira aqui do lado. Os dentes de alho inteiro. Vou botar até duas folhas de chicória aqui, ó. Inteira. E eu vou colocar um caldo de carne. Eu já tinha aqui em casa. Caldo de carne. Mas pode você, se não tiver caldo de carne, eu não tenho o caldo de carne aí da receita no YouTube, né? Eu vou usar caldo de carne. O que você poderia fazer na sua casa, caso esteja com preguiça de usar caldo de carne, quer fazer essa receita de qualquer forma? Coloque cerveja Pilsen. Tira duas lá das que tu tá bebendo, ou vai beber, pra fazer esse preparado aqui, ó. Vou colocar a tampa. Esse caldo vai ficar aqui junto com o cupim e os legumes. Vamos criar uma umidade e vai começar a cozinhar aqui. que ele não vai assar, por causa da tampa. Então... Um pouquinho humilde. Por quê? Falou humildade, cara. Humildade. Humidade. Vai gerar uma umidade aqui que a gente... E vai pro forno. Vamos lá. A gente vai colocar no forno e agora... E vai com tampa pro forno. Vou abaixar a temperatura e esquece agora no forno, pai. Enquanto tá finalizando o nosso cupim no forno, eu mostro pra vocês aqui como é que tá o angu barra polenta já resfriado. Olha aí como é que fica duro, ó. Então a gente vai virar aqui pra cortar. Pronto. Bora fazer uns palitos aqui, bora ver como é que eu vou fazer. Olha aí. Vou fazer um palito médio assim, né? Agora, o nosso óleo tá esquentando. Vou colocar aqui um pouco de fubá. E virar aqui a polenta. No fubá mesmo. Só pra formar uma crostinha aqui marota. Esse empanamento aqui no fubá garante que ela fique uma crostinha bem dourada. Não que não fique se não passar também. Funciona. Põe enquanto esquenta o óleo, nosso cupim já tá pronto. Vou tirar do forno. Olha só, se prepara, hein? Uou! Até doido, meu patrão. Vou tirar dessa panela, que eu quero tirar o molho. Olha que beleza. Deixar aqui. Ficou exatamente seis horas no forno. E aí vamos fazer o molho. Vou colocar numa panelinha aqui à parte e vou coar esse molho com uma peneira. Prato de restaurante, viu? E aí, esse molho aqui é basicamente caldo da carne e bastante gordura. Então, o ideal é a gente escumar essas gorduras, tirar o excesso dela com uma concha. Vou tirar com uma concha aqui o excesso de gordura. Olha aí. Ela joga fora essa gordura. Dá pra usar pra refogar legumes, batata, fazer uma farofa. Quem quiser aproveitar. Até refogar a carne em outro dia. Você pode usar o início do refogado com essa gordura. Só guardar dentro da geladeira. Vou deixar reduzindo aqui atrás. E a gente vai fritar as polentas enquanto reduz o molho e enquanto esfria um pouco a carne. É boa, moleque. Té da oido. Bom, agora vamos deixar fritando por mais ou menos uns 5 a 8 minutos. Até dourar e ficar bem crocante. Dourou, ficou crocante? Tira e deixa secar um cesto com papel ou toalha. Bom, esse cupim dá pra você guardar na geladeira. Dá pra comer com purê, comer com farofa. Colocar na churrasqueira pra finalizar ainda depois de fatiada. Eu vou mostrar, inclusive, pra vocês como é que tá dentro aqui. Vou fatiar. Olha isso, cara. Até doido. O que eu vou fazer com esse cupim? Botar dentro de um pão e fazer um sanduíche de cupim. É isso. Tô aqui com o brioche. Passar a manteiga na parte interna. E vamos dourar. Numa frigideira, só a parte interna. Pão selado. Vou abrir aqui as tampas. E vou colocar fatias aqui, mano. Do cupim. E aí, meu filho, olha aqui, ó. O molho, que a gente reduziu. Picles de cebola roxa, que já fizemos no canal. Acho que eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. Dá uma olhada lá. E aqui, uma pataca de coentro. Não gosto de coentro, já sabe. Não coloca, meu patrão. Na tampinha, mostarda de jom. E aí, fi? Só digo uma coisa. Bora. Dá, né? É doido. Chama até o meu irmão aqui, velho. Prova aí, mano. Tu é doido, hein? Pode dar ali. E aí, porrada? Ele vocês já conhecem, já fez vários vídeos aqui. Massa, pão e o caramba. Inclusive, vamos gravar mais em breve. Tá valendo, hein? Já tenho vontade de abrir uma cerveja. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha. A gente vai continuar comendo aqui. Um abraço. Até a próxima aí. E aí, gente.